PENSO LOGO TENHO QUE RESISTIR SERIA FÁCIL SE NÃO FOSSE EU AQUI MAS O QUE VOCÊ PENSA QUANDO VOCÊ SENTE QUE NÃO TEM MAIS GRAÇA AMANHÃ EU VOU MUDAR DE VEZ MAS JÁ TEM OUTRO PASSO ONDE EU VOU PARAR JÁ FUI COM PÉ NA PORTA EU MIREI VEM NO OLHO E DISSE PORQUE VOCÊ ME DE DE SEMPRE UM POUCO MAIS NÃO TÁ FELIZ? FALA LOGO ENTÃO JÁ FUI COM PÉ NA PORTA EU MIREI VEM NO OLHO E DISSE PORQUE VOCÊ ME DE DE SEMPRE UM POUCO MAIS NÃO TÁ FELIZ? FALA LOGO ENTÃO QUE VIAGEM FOI ESSA ATÉ AQUI? EU SIGO EM FRENTE, MAS O QUE VAI ME ESPERAR NO FIM? MAS O QUE VOCÊ PENSA QUANDO VOCÊ SENTE QUE O TEMPO NÃO PASSA? JÁ FUI COM PÉ NA PORTA EU MIREI VEM NO OLHO E DISSE PORQUE VOCÊ ME PEDE SEMPRE UM POUCO MAIS NÃO TÁ FELIZ? FALA LOGO ENTÃO JÁ FUI COM PÉ NA PORTA EU MIREI VEM NO OLHO E DISSE PORQUE VOCÊ ME PEDE SEMPRE UM POUCO MAIS NÃO TÁ FELIZ? FALA LOGO ENTÃO FALA LOGO ENTÃO VEM NO OLHO E DIOS Obrigado.